Ok, então hoje, para o nosso prazer e honra, nós vamos conversar com a professora Alexandra Schmidt, que professora de estatística na Universidade de McGill. Então, professora, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e passar esse tempo aqui com a gente. Márcio, eu que estou super honrada com o convite, para mim é um prazer enorme estar aqui essa tarde. Muito obrigada mesmo. Você me passou a lista das pessoas que já passaram por aqui e é uma honra estar entre os convidados. Obrigada. Bom, para nós é que vai ser difícil colocar tanta coisa que eu tenho curiosidade de saber em tão pouco tempo, mas vamos tentar. Em geral, a gente segue uma ordem quando fala sobre a carreira das pessoas, né? Começa lá do comecinho e aí pergunta de onde veio o interesse pela estatística, mas de vez em quando eu subverto essa ordem e é o que eu pretendo fazer um pouco hoje. Tudo bem. Se eu também falar alguma coisa que está errada de acordo com o seu currículo, por favor, me corrija. Mas, entre 2002 e 2016, você foi professora do Departamento de Estatística da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Correto. E, a partir de 2016, então, você se transferiu para a Universidade McGill, no Canadá, onde hoje você trabalha no Departamento de Epidemiologia, certo? e Biostatística e Saúde Ocupacional. É um departamento que tem um nome muito longo. E, por isso, eu sou professora de Biostatística e não de Estatística. A McGill tem um departamento de Estatística que fica na Faculdade de Ciências e um departamento, esse departamento de Epidemiologia, Biostatística e Saúde Ocupacional, que fica na Faculdade de Medicina. Certo. E a minha primeira pergunta diz respeito mais ao nosso ofício, que é, bom, você, durante esse tempo na UFRJ, você desempenhou os papéis que um acadêmico numa grande universidade brasileira desempenha, que são os trabalhos relacionados ao ensino, à pesquisa, mas também trabalhos administrativos e aqueles trabalhos que nós chamamos de extensão, né, ligados com outros ramos da sociedade, não necessariamente na academia. E eu imagino que, no Canadá, é um trabalho semelhante, quer dizer, tem tarefas. Algumas tarefas, como o ensino, por exemplo, é praticamente a mesma coisa. Mas a minha primeira pergunta é, esse seu trabalho como acadêmica, quais as diferenças você vê entre a carreira no Brasil e no Canadá, e pensando nesses pontos, que o que você vê de positivo, quer dizer, no Canadá, e o que você vê de negativo ou potencialmente de positivo que nós fazemos, se é que nós fazemos alguma coisa de melhor no Brasil, pelo menos nas universidades públicas, né? Onde tem mais tradição de pesquisa, né, eu acho. Mais tradição, é. Eu acho que no Canadá, o Canadá está mais próximo ao sistema americano, eu diria, com bastante ênfase a pesquisa, tem muita ênfase, a gente, em geral, está envolvido, como no Brasil, em pesquisa, ensino e extensão. Na UFRJ, eu não me envolvia muito com extensão, tive alguns trabalhos, assim, de consultoria, mas eu sempre tenho muita dificuldade de definir o que é atividade de extensão. E aqui no Canadá, então, a pesquisa é muito valorizada e, em geral, priorizada. A nossa carga horária didática, quando eu comparo com a minha carga horária didática na UFRJ, de outros colegas em universidades federais, eu ensino dois cursos por ano. Mas isso porque o meu departamento, é uma particularidade do meu departamento, porque ele não tem um curso de graduação. Então, eu só ensino em curso de pós-graduação, o que diminui bastante a carga didática. E uma coisa interessante aqui, que você pode aplicar para fundos de pesquisa, que são chamados, em inglês, eles são chamados salary awards. E são fundos que reconhecem a sua contribuição à pesquisa, e você, com isso, na verdade, ele não te dá dinheiro pessoal, mas ele complementa o seu salário, de modo que a universidade pode tirar parte do seu salário, pagar uma outra pessoa para dar a aula que você daria, e você foca mais na pesquisa. Então, tem bastante incentivo à pesquisa. No Brasil, eu acho, a grande diferença que eu vejo entre o Brasil e o Canadá, eu acho que está no início da carreira. um ponto que eu fiquei bastante bem impressionada quando, assim que eu cheguei aqui, que sempre tem a figura do mentor. Assim que você se liga, você começa a trabalhar num departamento, o departamento escolhe uma figura para ser o mentor dessa pessoa que está chegando. Então, mesmo eu, por exemplo, que já cheguei com 14 anos de experiência, já estava relativamente bem estabelecida na carreira, eu considero, eu já era professora titular na UFRJ, e ainda assim eles alocaram um mentor para me colocar a par do sistema canadense, entender que tipos de fundos de pesquisa que eu poderia aplicar, entender a dinâmica das políticas dentro do departamento da universidade também, e isso é muito mais ressaltado para um jovem pesquisador, que em inglês se chama, porque a palavra jovem não é muito bem pregada, eu acho, porque jovem passa a ideia de ser a idade jovem, e aqui o canadense faz a distinção que é o Early Career Researcher, então é a pessoa que está jovem na carreira, que é outra coisa bacana aqui também, que não há muita distinção de idade, eu já tive um aluno de doutorado em epidemiologia que terminou o doutorado dele com 39 anos, começando a carreira como professor assistente, e muito incentivo é dado, então isso eu acho muito bacana, mas voltando à diferença que eu vejo no Brasil, é que o jovem pesquisador, quando ele está começando, pelo menos foi a minha experiência, e acho que a experiência que eu vi de várias pessoas que vieram em seguida, e ainda hoje eu vejo, não há um apoio, porque o jovem pesquisador ainda precisa de mentoria, ele precisa de um mentor ainda, porque uma coisa é você estar fazendo doutorado, ter feito um pós-doutorado, e começar a carreira como um acadêmico, então durante dois, três anos, eu acho muito interessante ter esse papel do mentor, e saber que fundos de pesquisa você pode aplicar, como que você deve pensar na sua carreira, como que você deve planejar a sua carreira, aqui em geral, o planejamento da carreira é a cada cinco anos, como é que você vê seus projetos de pesquisa em cinco anos, então isso, eu acho que esse apoio ao jovem pesquisador é um ponto que eu vejo muita diferença, que eu acho que no Brasil a gente ainda, sempre eu vou ter esse ato falha de falar a gente, porque eu ainda me considero muito parte da comunidade estatística brasileira, eu saí do Brasil por questões pessoais, não foi por questão da vida estar difícil, da vida estar complicada, foi puramente por questões pessoais, porque estava difícil para o meu companheiro e eu mantermos nosso relacionamento entre Montreal e Rio de Janeiro, então eu me sinto muito parte da comunidade estatística brasileira, por isso que em vários momentos eu vou ter um ato falha e falar a gente, porque é isso, eu me sinto parte da comunidade. Legal, e alguma coisa que você sente falta profissionalmente, no bom sentido, quer dizer, você fala, puxa, acho que no Brasil isso aqui a gente resolvia de uma maneira melhor do que no Canadá. Rapidamente, eu não consigo encontrar nada que eu sinta muita falta, mas eu posso te falar o contrário. O que me surpreendeu aqui que eu tinha no Brasil e continuo tendo aqui? A burocracia. A minha universidade em particular, a McGill, apesar de ser uma das top, ela é considerada uma das top universidades no Canadá, ela tem um sistema muito burocrático, muito complicado, e que às vezes eu até brinco, eu falo, poxa, no Brasil a gente acha que a gente tem muita burocracia, eu achei que era um fato que eu ia me livrar e não me livrei. Então, eu posso te indicar nessa direção, mas na outra eu confesso que, assim, em particular, é óbvio que eu sinto saudade, o Brasil para mim sempre é a minha cultura, é a minha casa. Então, o convívio, até em termos do convívio no departamento, e das políticas também, quando você está em reuniões, inglês não é a minha língua mãe, a gente entende os códigos até os pontos que não são falados, só com a expressão corporal a gente entende o que está sendo dito no silêncio, enquanto que aqui é mais desafiador, porque você está numa nova cultura, você tem que aprender tudo, mas vai aprendendo, você tem que estar com a mente aberta também para absorver esses aprendizados que a vida vai te dando. Sim, é interessante você falar sobre a burocracia, porque, de fato, a gente muitas vezes acha que o Brasil é campeão mundial, e quando a gente vai para fora, não necessariamente. Não necessariamente. Eu também tenho muita curiosidade para saber sobre os alunos de graduação, mas você disse aí que não tem contato com eles, mais ou menos, porque o que acontece? Eu também sou associada ao Departamento de Estatística, e no Departamento de Estatística tem o curso de graduação, e às vezes, já aconteceu algumas vezes, de alunos de graduação me contactarem para fazerem seus projetos finais, o que a gente chama de TCC, eles me contactaram para fazer, mas eu nunca dei aula na graduação aqui da estatística, porque não me cabe, eu acho que eu nem posso. Bom, eles podem me convidar, mas eles não vão fazer isso, porque vai afetar a carga horária do meu departamento. Claro. Mas, enfim, o que você já falou, bastante, dá para ilustrar bem essa diferença que você encontrou no Canadá e o que você vivia no Brasil, numa, talvez, acho que a maior universidade federal do Brasil, que é a UFRJ. Eu acho que sim, mas não quero... Eu acho que sim, federal eu acho que é a maior universidade. Bom, eu acho que uma coisa que chama atenção, pelo menos me chamou a atenção, na sua carreira, que são as coisas mais públicas, primeiro a pesquisa, mas isso, quem está envolvido em pesquisa, publica, e acaba sendo público mesmo, mas um aspecto público da sua carreira que me chamou a atenção desde o começo, que acho que foi quando nós tivemos o primeiro contato, não sei se você vai lembrar, foi no encontro do Encontro Brasileiro de Estatística Bayesiana, o EMEB, eu não me falo a memória em 2012, mas eu posso estar enganado, que foi justamente o seu envolvimento nas sociedades científicas. e eu fui olhar lá o seu currículo, quer dizer, desde muito, muito, no início da sua carreira, você já se envolveu nas sociedades científicas, em particular, na sessão brasileira, da Sociedade Internacional de Análise Bayesiana, que a gente chama de ISBA, mas depois também no estágio internacional da ISBA, e hoje em outras associações, eu vi lá que você é fela da ASA, American Statistic Association, e também na Sociedade de Estatística do Canadá, e a minha curiosidade é como é que começou esse seu envolvimento? Você, você, era uma coisa que você queria fazer, ou alguém te convidou, e você foi trilhando um caminho, como é que começou isso? Eu confesso que às vezes eu olho para trás e me pergunto como é que eu fui fazendo essas coisas, porque, como eu falei, eu não tive um mentor específico que falasse, ah, é uma boa se isso aparecer. Agora, é verdade que o meu orientador de doutorado, o Tony O'Hagan, ele teve um papel, eu ainda o considero o meu guru, eu sempre lembro muito das nossas reuniões, e eu lembro quando a última reunião que eu tive com ele antes de ir embora, porque eu terminei o doutorado em 2001 e depois em seguida eu ia fazer um pós-doc com o Alan Gelfand nos Estados Unidos, e eu lembro então a minha última reunião com ele antes de sair de Sheffield, que ele me deu algumas dicas gerais para a minha carreira. Uma das coisas que ele me falou, porque ele já sabia que o meu sonho, o meu sonho de carreira sempre foi ser professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, por ter sido a minha casa, por ter sido onde eu fiz a minha graduação, onde eu fui formada, apresentada a estatística, era meu sonho ser professora lá, realmente era meu sonho de carreira. E aí ele falou isso, eu sei que você quer voltar para o Brasil, você vai ter esse tempo agora nos Estados Unidos, mas quando você voltar para o Brasil, você deve manter o seu contato internacional. E acho que esse foi um esforço que eu fiz, que às vezes até o início da minha carreira foi muito difícil, por exemplo, conseguir bolsa de produtividade em pesquisa do CNPq, eu tive cinco tentativas, eu falei cinco vezes, ou quatro até conseguir, mas não desisti, continuei tentando. E aí um ponto que eu tinha para mim é que eu queria ter o contato com a comunidade internacional, talvez até porque pensando, se não der certo no Brasil, eu quero ter a oportunidade de poder ir para algum outro lugar. Mas no fundo, no fundo era o contato com a comunidade internacional. E aí ter feito o doutorado na Inglaterra, obviamente, abriu muitas portas, porque eu participei de muitos congressos durante o doutorado, conhecia as pessoas, que era um desafio que o Tony fazia também quando a gente ia a encontro com ele, ele reunia os alunos dele e falava, agora eu vou desafiar vocês, vai ter o jantar do Congresso, cada um tem que sentar em uma mesa onde você conhece no máximo uma pessoa, porque em geral essas mesas têm oito, dez pessoas, e realmente é a forma de você fazer contato, de você se apresentar e conhecer outras pessoas. Outro ponto que abriu muito a minha, abriu muitos contatos para mim foi ter feito o pós-doc nos Estados Unidos, porque o que aconteceu é que eu fui exposta às duas principais, eu considero as duas principais comunidades de estatística no mundo, a britânica e a americana. E como eu trabalhei com o Alan, tinha sempre alguém visitando o departamento ou congressos locais que eu participei, então eu acabei conhecendo as pessoas. E aí tem também, eu acho, do fato de ser uma mulher num país na América Latina, a Isba é uma coisa que a Isba é a minha sociedade do coração que eu gosto muito, assim como o capítulo brasileiro de o Isbra. Um ponto que eu acho muito importante é que eles estão sempre realmente procurando a internacionalização da sociedade. Inclusive a Isba, a ideia da Isba começou num workshop no Rio de Janeiro, que foi um workshop que o Migon, o Dani, o Basílio organizaram lá no início da década de 90. Então, eu acho que foi um pouco disso, foi uma mescla. E aí toda oportunidade que surgia eu aceitava. Então, com isso foi um efeito, meio um efeito dominó, porque eu acho que eu fui fazendo um bom trabalho, as pessoas foram reconhecendo e aí eu fui me envolvendo cada vez mais. É, você mencionou aí uma coisa que é importante, né? E isso me chamava atenção. Sendo uma pessoa da América do Sul num circuito onde predominam pessoas da Europa e dos Estados Unidos, quer dizer, como eles viam as suas opiniões? Porque, eventualmente, imagino, não sei, isso é uma curiosidade também, nas reuniões, você falou assim, puxa, vamos fazer isso e aquilo, aí você levantava, vamos falar, olha, não vai dar, porque é o seguinte, pessoal, aqui abaixo do Equador funciona da seguinte forma, então, é um circuito que hoje, talvez, um pouco mais na Ásia, A China tem uma preponderância maior, o Japão, mas tirando ali a Austrália, a América Latina e a África quase não tem voz, né? Então, me chamava muita atenção porque você foi presidente da ISBA, não foi? Fui, fui presidente da ISBA, eu fui a primeira presidente da ISBA baseada numa universidade no hemisfério sul, isso eu tenho muito orgulho, isso eu tenho muito orgulho, é, muito, muito, eu tenho muito orgulho disso porque a ISBA, diferentemente de outras sociedades, por exemplo, a sociedade canadense, ela não faz votação para presidente, os membros internos escolhem o presidente e o presidente é nomeado, no ISI, e no ISI é a mesma coisa, no ISBA não, no ISBA tem uma, tem dois candidatos e todos votam e eu fui eleita em 2015 e na verdade em 2013 porque aí eu fui presidente eleita em 2014, presidente em 2015 e presidente, past president, que se chama, em 2016 e isso é um orgulho que eu tenho muito grande porque eu acho que, de novo, eles estavam querendo cobrir diferentes regiões geográficas porque na época a Carrie Mangerson era outra candidata e eu, do Brasil, e eu acho que era uma questão geográfica e eu lembro, eu fui participar de um workshop nos Estados Unidos, eu lembro muito o Steven Thinberg, que é uma figura que eu admiro muito, admirava, ele me viu passando, ele falou, ah, eu votei para você como presidente, eu falei, nossa, que honra, só o seu voto, nessa época o resultado já tinha saído, então, eu acho que, eu acho, Márcio, que a gente também conquista, as conquistas que a gente consegue, eu acho que vem muito do trabalho que a gente coloca, então, como eu falei, eu acho que foi um efeito, eu primeiro comecei como membro da diretoria, que é uma eleição também, a ISBA também, na ISBA tudo, exceto o secretário, o tesoureiro, mas esses postos em que tem votação e tal, em geral, são candidatos, né, e eu acho que foi um conjunto, eu acho que tem a questão geográfica, mas tem um conjunto do trabalho que eu vinha fazendo, porque antes de ser candidata a presidente, eu fui program chair da ISBA, esse cargo é um cargo de muitíssima responsabilidade, o program chair é a pessoa que organiza, se ele pega num ano ímpar, ele é a pessoa que organiza todo o encontro mundial, e é muito trabalho, é muito trabalho mesmo, então, eu acho que as pessoas vão vendo isso, as coisas vão acontecendo, a medida que os resultados também vão aparecendo, entendeu? Mas é realmente é um ponto que eu tenho, é uma alegria muito grande que eu tenho na minha carreira, como eu disse, a ISBA é a minha sociedade querida. mas eu imagino pelo seu envolvimento nas sociedades que você gosta do trabalho, que é, que você faz, porque, como você disse aí, bom, eu já organizei, eu ajudei a organizar, né, alguns eventos, eu sei que não é fácil, que é dor de cabeça, é muito trabalho, envolve dinheiro, quer dizer, não é um trabalho simples. Não, absolutamente. Mas, então, eu imagino que você gosta desse trabalho. Gosto, porque eu adoro o contato com as pessoas, são, são vários pontos que eu gosto da organização de um congresso, é, um, é a possibilidade de abrir o espaço para mais jovens, por exemplo, em 2014, junto com o Peter Guttor, que é outro estatístico que eu admiro muito e com quem eu tenho muito contato, é, a gente organizou a escola de inverno de modelos e espaços temporais que foi organizada em Búzios, imagina, no meio da Copa do Mundo. A ideia desse, desse workshop, dessa escola, na verdade, foi do Peter, numa visita que ele foi, ele veio ao Rio de Janeiro, e eu lembro muito a gente trabalhando, nessa época a gente estava discutindo uma ideia sobre um artigo, e aí ele falou, porque em inglês meu apelido é Alex, e aí ele falou, Alex, é, que tal se a gente, ele ama futebol, que tal se a gente organizasse uma escola de inverno em 2014 durante a Copa do Mundo? Eu falei, Peter, sem condições, eu não vou fazer isso, não tem a menor condição, porque tudo no Brasil vai ser caríssimo, vai ser o triplo do preço. Onde eu vou achar um hotel para as pessoas ficarem duas semanas hospedadas? Impossível. Aí ele falou, não, mas tem essa verba da, o NSF, né, que é o, o paralelo ao CNPG nos Estados Unidos, tem essa verba que eles apoiam eventos em países em desenvolvimento, eu acho que a gente consegue uma grande ajuda e, procura, não, não fecha, não fecha a porta ainda, não, procura. Aí eu, com a minha, com a minha alegria e com a minha vontade de contribuir, eu falei, tá bom, vou procurar. E, de fato, a gente conseguiu, a gente conseguiu encontrar um hotel em Búzios, que a gente teve essa escola por duas semanas, e é outro evento que eu também tenho muito orgulho de ter organizado, porque nós tivemos, ao longo das duas semanas, nós tivemos cerca de 100 pessoas e conseguimos trazer para Búzios as principais referências em estatística e espaço temporal naquele momento e ainda hoje. E o mais bacana é que muitos estudantes de doutorado de vários países do mundo participaram. E hoje ainda, quando eu encontro com eles, eles vêm me abraçar e me agradecer falando, olha, aquele encontro foi inesquecível, porque foi uma excelente combinação de um ótimo conteúdo científico com um lugar maravilhoso e ainda podendo ver a Copa do Mundo, porque eles acharam o máximo, porque em Búzios organizaram na praça, tinha uma pracinha que organizaram um telão. Então, ia todo mundo. Aí, imagina, tinha pessoas de várias nacionalidades, todo mundo torcendo, foi realmente muito bacana. Hoje ainda, o site do evento está, o Peter está na página do Peter, e eu acho que é isso, é alegria de querer fazer as coisas bem e dar oportunidade. Realmente, eu acredito muito nisso, eu acho que a minha contribuição, a estatística, vem muito de criar oportunidade para outras pessoas que estão vindo e mostrar que é um campo que é muito bacana, que tem muita oportunidade de trabalho e de conhecimento também, porque eu acho a estatística encantadora, o fato da gente trabalhar com pessoas das mais diferentes áreas em problemas completamente diferentes, eu acho muito bacana, traz muita alegria. Eu realmente amo o que eu faço e acho que se reflete nas atividades que eu me envolvo. Sem dúvida, e é um trabalho importante e pelo qual eu e tenho certeza várias outras pessoas agradecem, porque é um trabalho que eu não sei fazer e é muito importante que existam pessoas como você gostem e façam bem como você esse trabalho, porque é muito importante, de fato. É, nessa de encontro, só rapidinho, desculpa, eu te interrompia. Não, por favor. Quando eu fui entrevistada pela McGill, eu era presidente da ISBA, quando eu fui entrevistada para a minha posição de trabalho, e aí eu falei, porque uma coisa, um fato que eu vejo é que não tem muitos canadenses na sociedade bayesiana. E na minha entrevista de trabalho, eu falei, olha, se eu vier para a McGill, eu vou trazer o encontro mundial para Montreal. Eu vou trabalhar para trazer. E em 2022, a gente teve o encontro, tudo bem que teve o problema da Covid, muitas pessoas pegaram a Covid, inclusive eu, mas foi muito bacana. De novo, é outro encontro, agora no ISBA, em Veneza. encontrei vários estudantes que isso que eu acho, isso que me cativa e me motiva muito, que vieram agradecer, falando, nossa, aquele ISBA foi inesquecível, foi meu primeiro ISBA. Então, é legal, eu acho muito gratificante poder criar essas oportunidades. É, espero que você continue, como eu disse, né? É, com a idade, a energia não é mais a mesma, né? Mas vamos continuando. ou então, crie os seus discípulos, né? Os seus estudantes e encaminhe aqueles que gostam de fazer isso, porque é realmente muito importante. Ainda nessa seara, mas mudando um pouco, porque é uma parte menos pública da sua carreira, eu mesmo não sabia, não tinha detalhes, né? Você comentou comigo, que entre 2014 e 2016 você foi vice-coordenadora da área de matemática progresso e estatística da CAPES. De novo, é um trabalho extremamente importante, obviamente que esse, você coloca no seu currículo a posteriori, mas é um trabalho que não é público, assim, como a sua pesquisa, o seu envolvimento nas sociedades, e é um trabalho que, de novo, ninguém quer fazer, porque é muito difícil e entre 2019 e 2021 você exerceu uma atividade semelhante aí no órgão comentador do Canadá, não é isso? Isso, correto. Então, eu gostaria de perguntar sobre isso, porque nesse período é aquele período em que as pessoas devem falar mal de você, assim, sem você saber, né? Óbvio que não especificamente você, mas... Não, mas só... Dessas comissões é muito difícil. Então, eu queria que você falasse, em princípio, de como surgiu esse convite, como foi, como você aceitou, né? Por que você aceitou? E depois a gente pode entrar em mais detalhes que eu tenho curiosidade de saber como é o trabalho dessas comissões. Bom, o convite com a Capes, eu acredito, ele surgiu quando o Lourenço Dias, o professor Lourenço Dias, da PUC, ele é matemático, né? Na PUC, do Rio, ele era o coordenador e ele me convidou para ser a vice-coordenadora dele. Eu acho que era um equilíbrio que a Capes, acho que desde a Nancy, não me lembro se a professora Nancy Garcia foi a primeira, eu acho que ela foi a primeira coordenadora da área que era da área de probabilidade estatística, né? Não era uma matemática. E desde então, eu acho que vem havendo uma preocupação da Capes de ter sempre um representante da estatística. Então, acho que nesse sentido, provavelmente muito, Nancy é uma grande amiga, provavelmente muito motivada pela Nancy, o Lourenço me convidou para fazer e, de novo, eu fiquei super honrada com o convite. De fato, é um trabalho que, se pudesse, eu não faria, mas, por outro lado, também, eu acho que a gente não pode só sentar e reclamar. Eu acho que se a gente tem a oportunidade de ajudar a melhorar a política de fomento à pesquisa no nosso país, eu acho que a gente tem que arregaçar as mangas, participar e trabalhar. Então, muito nesse sentido que eu aceitei o convite, porque eu me senti honrada, realmente me senti honrada de ocupar um cargo tão importante para a área de matemática, probabilidade estatística no Brasil, que, poxa, a CAPES define toda a política de pós-graduação, né? Então, você poder, você ter uma voz, saber o que está acontecendo, é uma oportunidade única. E aí, é, e eu acho que a gente tem que participar de uma forma positiva e tentar entender o que a comunidade quer para si, mas também colocar um pouco do seu viés, do que você vê, do que é bom para a comunidade nesse sentido. E aí, quando eu cheguei ao Canadá em 2016, eu comecei o meu trabalho em agosto de 2016, dois anos depois, eu fui convidada para fazer parte do comitê que seria, seria o equivalente ao comitê que julga as bolsas de produtividade em pesquisa do CNPq. E essa foi uma experiência incrível, foi uma experiência incrível, primeiro, pela forma como o sistema tenta ser justo, eu fiquei muito impressionada com isso, e por todo o processo, todo o processo de julgamento como é feito, isso me fez, e é como no Brasil, eu acho, a gente ainda precisa aprender muito de julgar esses processos de forma imparcial, até nas reuniões, de ter uma linguagem bem pouco enviesada, ser treinado, que a gente é treinado, tem treinos ao longo do ano para ter essa reunião, quando vai ter a reunião no comitê aqui do NSOC, a gente é treinado, por exemplo, quando eu estou lendo uma aplicação, se é de uma mulher, por exemplo, eu não posso usar o pronome ela, eu tenho que falar eles, seria em português, mas em inglês eu falo dei, tem que ser o mais, o mais, a palavra está me fugindo da cabeça agora, mas realmente não teve ex nenhum, neutro, obrigada, obrigada, o mais neutro possível, e isso eu acho muito bacana, eu acho que é um ponto que na nossa comunidade em geral, eu acho que a gente precisa aprender, de realmente estar julgando apenas o que está no papel, apenas o que está sendo proposto no papel, e é de responsabilidade do proponente mostrar o quão bom ele é e por que ele merece ser agraciado com uma verba, entendeu? Então, foram experiências muito interessantes. Na CAPES, o desafio sempre é essa questão do quales, a classificação das revistas, que eu acho uma discussão muito complicada. já que você entrou nesse ponto, na ISBA, no último encontro, nós vimos lá há pouco tempo em Veneza, conversando com um colega italiano, ele comentou brevemente sobre o análogo que é igual ao seguinte, é muito parecido. Mas como eles resolvem aí no Canadá esse problema, por exemplo? Ah, eu acho muito legal. bom, primeiro que os programas de pós-graduação, eles não têm essa avaliação conjunta como a gente tem no Brasil. Mas vamos, então vamos falar dos pesquisadores individuais, que é isso que eu estou muito a par aqui como efeito, né? Você submete, quando você submete seu pedido de bolsa, você submete seus quatro melhores artigos, segundo você, nos últimos seis anos. E aí você justifica dentro do, da, do documento de aplicação, você tem uma página, uma página, para destacar quais são os cinco pontos mais importantes das suas contribuições de pesquisa nos últimos seis anos. E quando a gente é treinado para julgar, porque cada processo é lido por cinco avaliadores, sendo que dois deles são os que leem mais profundamente. então eles fazem, o revisor um e o revisor dois são os que fazem uma leitura inicial e tudo é feito em 15 minutos, que é o mais interessante de tudo. E 15 minutos cravado, eu fico impressionada, quando eu vi a primeira vez eu falei assim, não, isso não funciona, não é possível e funciona, e é super justo, isso é que eu acho muito bacana. e aí a gente é proibido de citar qualquer índice de revista, qualquer número, a não ser que o proponente tenha falado, eu fui citado tantas vezes, mas eu não posso ir lá no Google Scholar e procurar quantas vezes aquele artigo foi citado, eu não posso usar essa informação na hora de julgar. É realmente tudo baseado, aí o meu julgamento subjetivo é, o meu julgamento subjetivo entra de como eu comparo as publicações, mas eu não preciso usar um índice em particular ou um número em particular, tanto que sempre no treinamento eles falam, lembre que não é um jogo de números, é um jogo de você tem que vender o seu peixe falando, olha, eu publiquei e fui citado por causa dessa publicação e fui convidada para tais e tais congressos mostrando que a comunidade está dando atenção ao que você está fazendo, etc, entendeu? Então, eu acho esse um sistema muito bacana, eu acho muito perigoso, muito perigoso, não, até, porque eu sempre me perguntei, por exemplo, essa questão da CAPES, quando você pensa nos diferentes comitês, você está no comitê da estatística, eu não sei, eu espero que hoje a Nature e a Science estejam super bem avaliadas, mas imagina, você publica, poxa, se eu publico um artigo na Nature, eu vou estar feliz da vida, no Brasil você pode ser crucificado, porque você não tem, dependendo, mas você pode estar influenciando uma área toda da ciência, entendeu? talvez com uma simples estimativa de uma probabilidade, eu não sei, então eu acho que tem que ter pesos e medidas e é isso que o sistema aqui permite, ele permite esse julgamento pessoal, essa avaliação pessoal e que a responsabilidade é do proponente, cabe ao proponente escrever muito bem a sua proposta e destacar muito bem o que foi realizado nos últimos seis anos, e o que é bacana é que você tem que estar envolvido em pesquisa e no treinamento de jovens pesquisadores, você tem que formar alunos, então não adianta só fazer pesquisa, você pode publicar nas revistas top, se você não formou um aluno, você vai ser penalizado e não recebe fundos, o que eu acho muito interessante. Sem dúvida, bom, você já falou, não sei se era a sua intenção, mas já deu várias dicas de como o nosso sistema aqui da CAPES pode ser melhorado. Nesse órgão do Canadá, esses pareceristas que você mencionou, eles são todos membros do órgão, do conselho, ou eles podem ser ad hoc também, convidados só para aquilo que acontece. Toda submissão recebe em média três avaliadores externos, que são externos ao Canadá, externos ao sistema, e dentro do comitê nós somos cerca de 28 pessoas, eu acho, cobrindo as diferentes áreas da matemática e estatística, o comitê se chama matemática e estatística, e em geral as submissões de estatística elas são sempre julgadas por estatísticos, mas vamos supor que você esteja propondo na sua proposta está envolvido o desenvolvimento de algum procedimento que vai ser muito aplicado à ecologia. Então, em geral, o NSUC chama uma pessoa do comitê de ecologia para avaliar essa proposta também, para ver qual é a contribuição que está sendo feita para aquela área. Então, você pode ter essa combinação, mas em geral a proposta quando está sendo lida julgada, decidida, ela é lida por cinco membros do comitê. E aí os cinco votam e eles votam em três categorias, excelência do pesquisador, excelência da proposta de pesquisa e treinamento de pessoal altamente qualificado. E esses pareceristas externos que você mencionou, eles são remunerados por essa consultoria? como funciona? Não, no Canadá não são. Tem instituições, nos Estados Unidos, por exemplo, tem instituições que elas pagam aos revisores, mas são como revisores de artigos e revistas, jogam o mesmo papel. Certo. E aí uma outra curiosidade que eu tenho sobre o funcionamento desse órgão no Canadá e a diferença que você via na CAPES, que diz respeito não especificamente a nossa área de matemática e produtos de estatística, mas financiamento de pesquisa em geral. Eu tenho uma opinião, mas eu tenho uma experiência internacional muito restrita, então gostaria de saber o que você acha. Na minha opinião, o sistema brasileiro, que é basicamente, obviamente que existem as agências estaduais, mas elas não têm tanto alcance como a CAPES, o sistema pequeno, o sistema brasileiro, ele funciona ou ele incentiva o desenvolvimento de cada área dentro da sua limitação, interdisciplinaridade. Quer dizer, a famosa interdisciplinaridade, na verdade, ela é desincentivada e é muito difícil quando você faz um projeto realmente interdisciplinar, conseguir fundos e depois até reconhecimento por meio das suas publicações no Brasil. Isso, de novo, eu acho que é geral, não só da nossa área, isso, em todas as áreas. Eu tenho a impressão que em outros países isso não é dessa forma. Como você enxerga isso aí no Canadá e se você tem a mesma opinião, enfim? Isso é um ponto que eu fiquei bastante impressionada logo que eu comecei a participar do comitê do NSOC, que toda a sua produção é valorizada. E como a gente tem aqui, tem muitos departamentos, porque no Brasil nós não temos departamentos de bioestatísticos assim tão ativos dentro da estatística, pelo menos não que eu me lembre agora. Aqui não, aqui os departamentos de bioestatística eles são bem ativos em desenvolvimento de métodos estatísticos. Mas acontece muito que professores da bioestatística eles fazem muita colaboração com pessoas da área de medicina, epidemiologia, etc. E aí eles têm publicações em diferentes revistas. E isso, quando a gente está sendo, quando a gente está avaliando no comitê, isso é valorizado sim. não recebe o mesmo peso que um artigo, por exemplo, metodológico no Jasa, mas você ter um artigo numa revista top de medicina como o Lancet é muito valorizado também. E, de novo, pode ser que seja uma das suas produções que você destaque lá entre as cinco produções e você pode apontar, olha, foi publicado e houve desenvolvimento estatístico, houve desenvolvimento metodológico e tal. Eu acho que a nossa dificuldade no Brasil é essa questão de diferenciar os artigos em que você faz simplesmente um teste de hipótese, um ajuste a um modelo linear simples de um artigo que está fazendo contribuições para outras áreas e desenvolvendo métodos também. aqui isso é bastante valorizado e daí a interdisciplinaridade surge com muita naturalidade. Eu, por exemplo, eu agora estou colaborando muito com um grupo de engenheiros na área de transportes para ver tempo de percurso de ônibus e número de passageiros e aí você olha para os artigos que são publicados nessa área, nas revistas top dessa área, são artigos que têm desenvolvimento estatístico super interessante, entendeu? E talvez se você publicasse, se eu tivesse no CNPQ, eu não sei, talvez não fosse ser valorizado e aqui não, aqui é bastante valorizado. Eu acho que a gente ainda precisa, a gente ainda precisa entender melhor essa questão da interdisciplinaridade na minha visão, talvez a minha visão, eu não quero ser injusta, talvez a minha visão esteja desatualizada, já que eu não estou ativa no Brasil desde 2016, mas eu acho que tem, a gente precisa abrir espaço e a estatística é isso, a estatística para mim é a ciência de dados, que analisa dados e é capaz de fornecer incertezas sobre suas estimativas, se eu pudesse resumir muito resumidamente. Então, a gente está em toda a área da ciência, eu acho que não é possível fazer boa ciência sem uma boa análise estatística. na minha visão. Eu acho que a gente precisa abrir um pouco mais essa questão e entender melhor essa questão da interdisciplinaridade, que não é pecado você publicar em revistas de outras áreas fazendo contribuição estatística e contribuições estatísticas e elas devem ser valorizadas. Não, concordo plenamente. O que me incomoda é que isso não se restringe à estatística no Brasil, quer dizer, todas as áreas são assim, e eu gostaria de entender o porquê, quer dizer, qual é a razão disso? Não sei se é histórica, não sei se é política, eu não sei, não consigo identificar uma... Eu também não sei, eu também não sei, eu acho que... Porque eu acho que isso nos atrapalha, isso nos atrasa. É, atrasa tanto que você olha esse boom de ciência de dados, eu acho que tem um pouco a ver com isso, eu acho que está relacionado a como nós, estatísticos, meio que ficamos parados e deixamos o trem passar e agora a gente está correndo atrás para ver se consegue mostrar, olha, o que a gente faz é... É, particularmente no Brasil, particularmente a comunidade estatística do Brasil, né? Mas você mencionou aí uma cooperação sua, né? E pegando esse gancho aí, porque é justamente uma outra coisa que eu gostaria de perguntar, que é sobre o outro aspecto público da sua carreira, né? Que é justamente o seu currículo na pesquisa. É claro que ele é muito extenso e a gente não vai conseguir falar de nenhuma pequena parte aqui, mas você publicou recentemente agora um livro de métodos de espaço-temporais em epidemiologia. E epidemiologia. E você deu uma plenária lá na ISBA falando de processos que generalizam, processos calcianos, enfim. Então, a primeira coisa que eu queria te perguntar era, óbvio que são modelos muito complexos, né? E não dá para entrar em muitos detalhes aqui, mas óbvio que esses modelos têm muita aplicação em epidemiologia e é por isso que acho que você começou a estudá-los, né? Mas você mencionou aí uma outra aplicação relacionada com engenharia que não é ligada necessariamente a isso. Como é que você começou a se interessar por esse tipo de tópico e essa generalização que você mencionou, né? Saindo um pouco dos processos calcianos que eu acho interessante. Então, se você quiser falar um pouco sobre isso, acho que então eu vou voltar vão gostar bastante. Eu vou voltar lá atrás quando eu cheguei à Inglaterra para fazer meu doutorado. Bom, eu fiz graduação na UFRJ, né? E mistrado também na UFRJ sob orientação do professor Dani Gamerman. Sou super agradecida ao Dani e ao Hélio Migon pelo ambiente de pesquisa que eles criaram no Departamento de Métodos Estatísticos da UFRJ. Acho que o que eu sou hoje é muito fruto daquele ambiente que eles criaram e do exemplo que eles sempre foram para as pessoas, para os estudantes que estavam lá, né? E aí, quando eu cheguei ao meu, quando eu cheguei para fazer meu doutorado, eu fui para trabalhar com o Tony O'Hagan, eu não escolhi a universidade, eu escolhi a pessoa, eu queria trabalhar com o Tony, porque eu conheci o Tony, a gente falando da importância do EBEB, desses encontros científicos, Eles são a oportunidade para a gente conhecer as pessoas. E o Tony, em 1995, se eu não estou enganada, foi para o EBEB em Ouro Preto. E aí eu tive a oportunidade, porque depois de Ouro Preto ele foi para o Rio, ele passou uns dias no Rio, e aí a gente teve a oportunidade de ter um contato maior e eu conversando com ele, ele falou que aceitava alunos e o meu sonho era morar na Europa. Naquele tempo, eu não sabia que o Reino Unido não faz parte da Europa, mas enfim, que eu só aprendi isso morando lá, quando uma vez eu falei para a secretária do departamento, não, eu estou indo para, eu estou indo tirar férias, acho que eu ia para a França, não sei, e aí ela falou, ah, você está indo para a Europa? Eu falei, ué, eu estou indo para a Europa? Eu achei que eu estava na Europa, mas então ficou essa brincadeira para mim, agora hoje de fato o Reino Unido não faz parte da Europa, mas enfim. Então quando eu cheguei para trabalhar com o Tony, o que eu queria, eu sempre gostei muito de computação, e o que eu queria naquela época, em 1997, MCMC estava experimentando o boom de fato, muita coisa sendo desenvolvida, e aí eu lembro claramente o Tony abrindo a gaveta dele, ele pegou umas notas dele e falou assim, olha, tem esse projeto aqui, que eu já ofereci a vários alunos, ninguém aceitou, porque ele realmente é computacionalmente muito intensivo, e para falar a verdade, eu não sei se vai dar certo, mas eu acho que se der certo é uma ideia muito bacana. Eu falei, tá bom, ele falou, que tal a gente começar a trabalhar nisso, e a gente trabalha nisso durante um ano e vê o que acontece. Então, o que era o trabalho? O trabalho era fazer uma versão beisiana para a estimação de uma estrutura de covariância anisotrópica em processos gaussianos. Os processos gaussianos são sempre definidos pela função de média, pela função de covariância, e a função de covariância, ela, em geral, é função da distância euclidiana entre os pontos, em geral. O que esse modelo tenta fazer é justamente relaxar essa hipótese, porque, por exemplo, se você está modelando ozônio, níveis de ozônio na atmosfera, ozônio sabe ser muito influenciado por vento. Então, você espera que haja uma correlação maior, se o vento está soprando nessa direção, você espera que haja uma correlação maior nessa direção. Se você faz a função de covariância, a função da distância euclidiana, você fixa uma distância, gira em torno de qualquer direção, a covariância é a mesma. Então, é muito restritivo. E essa abordagem é uma abordagem bayesiana para o modelo originalmente proposto pelo Guthorp, que eu citei há pouco tempo, Sampson e Guthorp, com quem eu organizei aquela escola de inverno em 2014. E aí, a gente trabalhou. Então, a gente começou a trabalhar e, realmente, hoje, o artigo foi publicado, acho que, em 2003, mas ele foi o trabalho da minha tese de doutorado, e esse artigo, hoje, ele é reconhecido como um artigo que deu origem aos deep Gaussian processes, quando você tem processos gaussianos como distribuição, a priori, de parâmetros de processos gaussianos, porque é isso que ele faz, ele mapeia, a gente propõe, seguindo Sampson e Guthorp, que a estrutura de covariância é uma, ela é a função da distância euclidiana, mas os pontos estão no espaço latente. Então, o grande desafio é você mapear as localizações do espaço original para esse espaço latente que você está estimando. Então, computacionalmente, era super desafiador, a gente gastou quase um ano, de fato, para fazer o MCMC funcionar, e a partir daí eu comecei a me envolver com processos espaciais, porque quando você pensa em estatística espacial, em geral, você tem observações em pontos fixos de uma região e o que você quer é estimar uma superfície, como diz o Bruno Sansor, meu colaborador, você quer botar um tapete e aí esse tapete vai subir ou descer de acordo com o nível do que você está tentando estimar. E aí o Tony sempre falou para mim, ele falou, olha Alex, porque o Tony é uma referência em processos gaussianos, ele tem um artigo em 1979 que é uma referência em processo gaussiano e a estatística espacial era apenas uma aplicação. E uma coisa, um ponto interessante que aconteceu várias vezes na minha carreira é que os passos seguintes em geral não foram planejados, por exemplo, eu nunca planejei e fazer um pós-doutorado com Alan Gelfand. O que aconteceu é que de novo o Peter, Peter Guttorpe, ele ia fazer uma discussão de um artigo num workshop que ia ter em 2001, mas ele teve um problema de doença um mês antes do workshop, ele avisou à organização que ele não ia poder discutir o artigo que estava alocado para ele discutir. E aí o Tony me chama na sala dele para falar, me mandou um e-mail falando você pode vir à minha sala agora? E eu pensei, meu Deus, o que eu fiz? Eu fiz alguma coisa muito errada agora, ele vai puxar minha orelha. E o que aconteceu é que ele falou, ele me contou a história, ele falou assim, olha, tem esse workshop que vai acontecer e o Peter não pode fazer a discussão. E o Arnoldo Fridges, que é uma outra figura, um outro estatístico bastante conhecido na comunidade internacional, ele viu sua apresentação num workshop anterior que houve e ele gostou muito e ele está sugerindo que você substitua o Peter. Eu falei, nossa, que honra, como, tem certeza? Não, é, eu te ajudo a fazer a discussão e tudo. Por que eu estou contando isso? Porque o meu envolvimento mais profundo com a estatística espacial aconteceu depois de eu ir trabalhar com o Alan. E o, eu, trabalhar com o Alan aconteceu por causa da minha participação nessa discussão, que assim que eu terminei a minha discussão, o Alan veio se apresentar e falou, você está fazendo, você está desenvolvendo um trabalho muito interessante, você não quer fazer um pós-doc comigo? Vem para os Estados Unidos e vem fazer um pós-doc comigo. E aí, assim, eu fui a primeira pós-doutoranda do Alan Galvan. Então, de novo, às vezes, na minha vida, os eventos aconteceram muito fruto de como eu estava me apresentando, eu acho. Fruto do meu trabalho e, e aí, quando eu até perguntei ao Tony, eu contei para o Tony, eu falei, Tony, o Alan me convidou para trabalhar com ele e queria ouvir sua opinião e ele falou, ele já veio me perguntar sobre você e eu acho que você deve ir, porque se você quer aprender mesmo estatística parcial, eu acho que ele é a pessoa certa. E, de fato, aí isso abriu muitas portas para mim e acabou sendo a minha área, a minha principal área de concentração de pesquisa. E o que eu apresentei no ISBA vem numa extensão, eu no ISBA eu tentei contar uma história do que eu venho fazendo nessa área específica de estruturas de covariância de processos gaussianos que são flexíveis para relaxar essa hipótese e poder e permitir que o processo se adapte localmente à região que está sendo observada. Eu espero que eu tenha, não tenha... Não, foi... Não respondido a sua pergunta, mas a estatística parcial aconteceu assim, foi no doutorado e depois trabalhar um ano com aula foi um ano muito intenso, mas foi uma oportunidade incrível e também abriram outros contatos como eu também contei no início, o que acho que eu... Foi muito bacana para a minha carreira. Sim. E como eu disse, obviamente que há muitas aplicações para a área onde você trabalha hoje, né? E aí é uma outra curiosidade que eu tenho, você trabalha em meio a... Junto com biólogos, médicos e esses modelos eles são qualquer coisa menos simples e além disso você emprega em seus trabalhos uma abordagem beisiana, não só, eu sei, mas também e a minha pergunta é a recepção deles, desses pesquisadores aos seus resultados, como é? Eles recebem bem? Eles entendem o que você faz? É, bom ponto. Às vezes, por exemplo, no meu departamento de epidemiologia, às vezes eu tenho dificuldade nessa comunicação e mostrar, em geral, eles querem usar ferramentas que já estão bem estabelecidas e eles têm dados ricos em que eles podem aprender bastante e já aconteceu de colega meu falar assim, ai Alex, para que você quer complicar assim? Ninguém vai entender o que você está fazendo. E aí, é um trabalho que você precisa, eu acho que nós, como estatísticos, temos o dever de apontar que a gente pode fazer muito mais do que fornecer um valor P ou algo nessa linha, eu acho que a gente pode desenvolver modelos interessantes e especialmente a questão da descrição da incerteza associada às estimativas que a gente está fornecendo. Então, já houve momentos de ser desafiador, sim, mas aí com bastante conversa, bastante trabalho, bastante trabalho de convencer que pode ser mais interessante usar uma outra ferramenta mais moderna e que dê conta da estrutura complexa dos dados. É claro, sempre depende da aplicação, mas eu tenho outros colegas também que estão sempre muito abertos e estão sempre prontos para escutarem, eu acho que depende muito do seu interlocutor na outra área, por exemplo, esse professor com quem eu estou colaborando agora da área de transportes, ele sabe processos de gaussianos, a tese dele de doutorado usou muito processos de gaussianos, então ele é uma pessoa que está confortável com a linguagem e ele veio me procurar para falar, não, que eu acho que a gente pode fazer coisas interessantes que a área de transporte não está para ainda, entendeu? Então, eu acho que essa é outra contribuição importante que eu acho que a gente pode fazer, que às vezes a gente fica muito fechado no nosso mundo e esquece de mostrar que a estatística não é só o teste de hipótese ou o valor P, entendeu? A gente tem muito mais a contribuir, eu acredito, mas a gente precisa sair do nosso mundo e abrir as portas, né? Sem dúvida, inclusive, bom, isso me traz duas perguntas também à mente, a primeira é sobre o conhecimento estatístico desses seus colegas, né? Seus colegas que eventualmente são médicos ou de outras áreas, biólogos, enfim, você acha que, eu não sei se você trabalhou com profissionais de formação semelhante aqui no Brasil, se você acha que existe uma diferença grande entre esses profissionais daí e daqui do Brasil, e a segunda coisa é justamente essa capacidade que nós devemos ter de explicar estatística para não estatísticos, né? Acho que esse é o maior desafio da gente. Porque eu estive seis meses aí perto em London, Aham, 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 aham. E estava lá no departamento de estatística e me chamou a atenção uma disciplina que eles tinham para os alunos da graduação e chamava basicamente consultoria estatística. Isso. Isso é bastante comum aqui, as universidades têm geral, a McGill tem um centro de consultoria e estatística que a ideia é exatamente essa, prestar consultoria e aí envolve os alunos de graduação, é muito bacana porque abre a oportunidade de desenvolvimento dessa, desse soft skill, né? Que é a comunicação. Eu acho, é uma coisa que eu aprendi na minha carreira e que eu acho um grande desafio até hoje é a gente se comunicar bem, a gente se fazer entender, a gente escrever bem de forma clara, apresentar de forma clara, eu acho isso um grande desafio, que até hoje eu trabalho em mim para sempre tentar melhorar. E você estava perguntando sobre a comunicação com os interlocutores, eu acho que varia muito de pessoa para pessoa. Como eu dei o exemplo do Lee Jung-san, ele é um professor na engenharia que conhece muito estatística, ele conhece muito a inferência bizarna, ele está confortável, a gente realmente, eu até brinco com ele, eu falo, você é um estatístico, você não é engenheiro, agora tem, por outro lado, desafios, por exemplo, colaboradores na epidemiologia que, para explicar que o resultado na inferência bizarna é uma distribuição de probabilidade, já é um passo, pode ser um passo longo. Comparando com colaboradores que eu tenho no Brasil em epidemiologia, eu acho que eles dão um banho, mas, de novo, é a minha experiência, bem particular, não estou generalizando de forma alguma. quando eu fiz meu pós-doutorado com o Alan, uma cena que eu nunca esqueço, toda semana, toda sexta-feira, a gente tinha um seminário com um grupo de ecologia, o Alan, o Alan, ele é um estatístico que eu admiro muito porque ele é super interdisciplinar, você vê isso pelas produções, pelas produções dele, e ele quando se envolve num trabalho que tem uma pergunta científica de outra área, ele vai fundo, ele estuda muito, ele fica fluente na área, é admirável. E aí, por quê? toda sexta-feira, a gente tinha um seminário, a gente era na hora do almoço, era a única coisa chata, bem americano, que não pode perder tempo, a gente almoçava num seminário que tinham ecólogos e estatísticos. E aí eu via, nessa época, a gente está falando de 2001, 2002, o reversible jump estava, ele tinha sido apresentado, acho que o artigo é de 95 do Peter Green, ou seja, ele tinha seis anos, a estatística ainda estava trabalhando em cima dele, eu vi biólogos falando, não, eu implementei, eu implementei o reversible jump, então varia muito, entendeu? Eu acho que varia muito de universidade, de grupos, e da própria pessoa, porque eu acho que o desafio é a gente querer sair da nossa zona de conforto, nós estatísticos, queremos nos comunicar bem com as pessoas da outra área, porque a gente tem que sair da zona de conforto da gente, a gente não pode falar em alfas, betas, mi, não dá, não dá para falar nisso, a gente tem que destrinchar e explicar, e tem que ouvir também, talvez mais ouvir do que falar, então é essa questão, que se aplica em outras áreas da vida, sair da zona de conforto e encarar esse desafio. E aproveitando esse gancho, que é uma outra coisa que você mencionou e que eu gostaria de saber, que você disse que dá aula, embora para a pós-graduação, mas não necessariamente no departamento de estatística, é, no meu departamento. E você deve receber alunos e alunas com um background completamente diferente do mundo. Super desafiador, super desafiador. Como é isso? Porque eu já vi com estatística uma vez, e obviamente que no nível de graduação é diferente, eu sei, mas é um desafio para nós. É, é um super desafio, é um super desafio, porque eu, é como eu falo para eles, eu falo, olha, eu não estou, eu não estou aqui para ensinar vocês a usarem pacote, aprender a usar pacote, você lê o manual e vai aprender. Eu quero que você aprenda a conta que o pacote está fazendo. Então, eu sempre bato muito nessa peça, e às vezes eu, tem cursos que eu dou que tem alunos da epidemiologia e alunos da biostatística. Os alunos da biostatística são alunos que fazem curso, porque o nosso programa de pós-graduação em biostatística, ele tem uma característica interessante, que os alunos fazem cursos na estatística. Então, eles fazem todos os cursos teóricos de probabilidade estatística no departamento de estatística. E aí, então, você tem esses alunos que tem um super preparo em cálculo, em análise, e outros que nem tanto. Então, você tem que achar uma linguagem no meio campo para que os dois times se interessem, né? E é desafiador. Eu confesso que o primeiro curso que eu dei foi bastante desafiador. E aí, eu vi que eu fui aprendendo com a experiência, né? Que tinha que... A linguagem tinha que ser amaciada um pouco para o pessoal da epidemiologia e de saúde ocupacional, mas dá trabalho, com certeza. E é essa questão, a gente tem que sair da nossa zona de conforto e tentar simplificar um pouco a linguagem, mas ainda assim, insistindo, que é importante entender porque eu acho, eu pessoalmente acho que não é possível você implementar um modelo baseano e não entender o que está sendo feito por trás. Por mais que o Stan, que você tenha hoje softwares super bacanas que rodam as cadeias, aproximam a disposição posteriori para você, Inla, etc., mas você tem que entender o que está sendo feito, porque às vezes pode sair um resultado que não faz o menor sentido e você tem que pelo menos entender que não faz sentido. Talvez não porque, mas que não faz sentido eu acho que você tem que entender. Sem dúvida. E mesmo porque esses programas, eles têm um papel importante também para facilitar... Super. Super, que é outra coisa, é, que é outra coisa também que eu aprendi aqui com um dos meus colegas, o Dave Stevens, que eu também admiro muito. O Dave é um britânico, que foi aluno do Adrian Smith, ele está aqui na McGill há muitos anos, e Dave é um dos beijanos que eu tenho muito respeito, e quando eu cheguei eu estava com esse vício do Brasil que, não, a gente tem que implementar o MCMC, porque só tem valor se você implementou e tudo. Aí ele falou, mas por que eu vou gastar tempo implementando o que já está feito? Eu vou gastar tempo com o que... E hoje é o que eu tento fazer, eu tento, eu sugiro para os meus alunos uma combinação. Então, de novo, tem que achar o meio termo. E voltando só a um ponto que eu falei que o epidemiologista não precisa entender porquê, se ele vê um resultado que está estranho, eu acho que ele tem que reconhecer que o resultado está estranho, mas eu realmente acho que ele não precisa entender o porquê, pelo menos ele não tem que ser a pessoa. Eu acho que o trabalho tem que ser feito de forma que o estatístico e o epidemiologista estejam juntos, que o estatístico aponte é assim, é, de fato, não faz sentido por causa disso, disso e daquilo, entendeu? Então, é isso que eu estava pensando quando eu falei naquele momento, mas eu acho que esses pacotes fazem um papel importantíssimo de divulgação da estatística. A gente precisa sair do nosso... Sem dúvida. e isso os cursos também, eu agora, esse ano, eu fiquei em sabático, 2023, 2024, está terminando agora, e parte dele eu passei no Brasil e trabalhei muito com o professor Rélio Migon, e a gente estava conversando muito sobre isso, de que o ensino dos cursos de estatística precisa melhorar, precisa ficar mais moderno, e isso é no mundo, isso não é só do Brasil, não, isso é no mundo. Eu acho que a gente precisa fazer, por exemplo, a inferência beiseana mais normal, mais natural, não precisa... Tinha que fazer parte, assim como você aprende valor P, tem que pensar em fator de base, em inferência do ponto de vista beiseano, eu acho que isso seria o ideal, o bom preparo de uma pessoa que saiba estatística básica. Guarde as suas recomendações para o final, que tem uma pergunta. Ah, tá bom, tá bom. Já pensei sobre isso. Tá bom. Já pensei sobre isso. Mas que bom que você tocou no assunto. Mas um outro aspecto que eu gostaria de abordar com você, que tem a ver com isso também, que é o seu currículo como orientadora. E, de fato, ele é muito extenso, então, não vou, obviamente, entrar em detalhes dos trabalhos que os seus orientadores desenvolveram, mais o trabalho de orientação em si. Eu tenho muito interesse nisso, porque, quando alguém me procura para ser orientador de iniciação científica, que seja, eu digo o seguinte, olha... A orientação de iniciação científica eu acho uma das mais importantes, mas continua. Não, eu digo, olha, eu não sei orientar. A verdade é essa. Eu não acho que eu sei orientar, eu não tenho a menor ideia do que é que se faz, do que faz um orientador. É claro que a gente teve uma experiência pessoal enquanto orientados, né? Nós somos orientados por alguém e aí a gente pode se ter gostado ou não, mas isso sou eu. Então, me procura uma pessoa aqui que, eventualmente, eu dei aula para ela ou, às vezes, não e eu faço a menor ideia de como ela é e eu tenho que orientar o trabalho dessa pessoa. E você, puxa, orientou tanta gente, tanta gente boa, com tanto trabalho bom, então, alguma coisa você tem a me ensinar, com certeza. Eu não sei. Eu quero exatamente perguntar isso, quer dizer, o que faz um bom orientador, o que torna uma pessoa um bom orientador, uma boa orientadora? Porque eu, de fato, não sei o que fazer eu acho que, se eu puder resumir numa palavra, é ser romano. Para começar bem, eu acho que toda orientação, toda relação de orientação é diferente. Por mais que eu tenha experiência, toda orientação é aquela orientação. E eu acho que ela passa por altos e baixos, dos dois lados. e eu acho que o grande desafio que é uma... Eu me espelho muito na forma como o Tony me orientou. Eu uso ele muito como exemplo. Até agora, eu estava te falando, eu estava em sabático, eu passei a primeira parte no Brasil, a segunda eu passei na Itália e tive a oportunidade de rever o Tony depois de alguns anos que eu não o via. Nós nos encontramos e eu estava falando isso para ele, que ele realmente é um ponto muito importante dele, que eu admiro muito, é que quando eu fazia um bom trabalho ele elogiava, ele elogiava bem, mas quando eu fazia um mau trabalho ele também falava. As nossas reuniões eram reuniões que duravam no máximo uma hora e às vezes eu chegava para ele para começar a reunião, ele não gostava de alguma coisa que eu tinha feito, ele parava a reunião e falava, olha, pode voltar, vai pensar, porque você pode fazer muito melhor do que o que você está fazendo. Pensa um pouco, aí ele dava alguma direção e me mandava de volta. E é muito duro isso, né? Era muito duro passar, porque isso mexe muito com a sua autoestima. E eu acho que o orientador ele tem que ter muito cuidado porque ele tem muito poder para mexer com a autoestima do estudante. Mas eu acho que ele tem que ser sincero. Então, por isso que eu falei que é ser humano, é ser sincero quando está indo bem e também ser sincero quando não está indo bem. Porque quando você falar que não está indo bem, o orientando, eu acho que ele vai te ouvir. Porque se você elogia, se você tem os dois pontos, entendeu? Ele sabe que você está sendo sincero. E acho que tem que entender também, tem que se adaptar à história de cada um. Eu tenho atualmente um aluno de doutorado, por exemplo, que ele teve um filho durante o doutorado e isso complica muito o desenvolvimento do trabalho. Complica muito porque agora o filho dele está com três anos e meio, semana sim, semana não, a família toda está doente por causa da creche. E eu acho que eu tenho que entender isso, entendeu? Eu acho que eu tenho que entender mesmo porque é uma circunstância da vida que ele tem que tentar, a gente tem que tentar achar um meio termo que ele consiga dar atenção à família, que ele é um pai participativo, mas também desenvolver a tese dele que ele se propôs a fazer, porque também ele se propôs a fazer. Então, ele se propôs a ter esse desafio de equilibrar as duas coisas. Eu acho que essa responsabilidade é importante. E o grande desafio também que eu vejo, outro grande desafio que eu vejo da orientação é você perceber quando que você pode soltar a mão do orientando. Porque eu vejo a orientação como se você estivesse andando de mãos dadas com o seu aluno. E às vezes você solta a mão, deixa a mão um pouquinho mais livre, e às vezes você aperta para segurar para não cair. E achar esse meio termo é desafiador. Mas eu acho que é muito importante ter esse lado humano para você acolher quando precisa do acolhimento, mas também para ser severo quando precisa ser severo. Porque às vezes a gente precisa, às vezes a gente só aprende com puxão de orelha. Entendeu? Então, esse é um desafio, eu acho. E depois, eu acho que tem que ser num construto que cria independência. Você estava falando da orientação de iniciação, eu comentei que eu acho mais difícil, porque eu acho que é um momento que você pode descobrir uma pessoa que tem muito potencial para pesquisa. E como você vai aproveitar e fazer esse caminho para que a pessoa se encante pela pesquisa, também é um papel muito importante. Então, eu acho que perceber isso pode fazer uma boa combinação. Mas eu penso muito no lado humano. E eu sei, na UFRJ, eu sempre tive a forma de ser muito dura, eu acho. Mas, por outro lado, também, eu recebia muito reconhecimento dos alunos agradecendo, olha, pelo menos você falou, você acolheu, você foi sincera, entendeu? Então, esse lado humano eu acho muito importante. E aí, juntar com um bom projeto de pesquisa para tentar... São vários desafios, mas eu acho que a gente não pode escolher, não pode escolher, não, desculpa, não pode esquecer a parte humana, porque, para começar, nós somos humanos, é daí que começa tudo. Sim, sim. Esse é o meio que eu cometia, quer dizer, provavelmente, então, continuo cometendo, que é aquilo que eu disse, a gente tende a repetir o que fizeram com a gente, repetir as coisas boas que fizeram com a gente, só que cada pessoa é de um jeito, as pessoas não são todas como eu, e, portanto, o que eu gostei não vai ser o que outra pessoa vai gostar, vai ser bom para outra pessoa. E leva um tempo, e leva um tempo para você entender, é uma relação que ela vai, ela vai sendo construída, né? Então, você entender o outro, o que que faz, que eu acho muito importante você como orientador entender o que que motiva o aluno, entendeu? Tem aluno que é mais tímido, que é mais retraído, como é que você incentiva a falar, a conversar, e a expor as ideias, porque o tímido, em geral, ele é mais inseguro. Tem outro aluno que, pelo contrário, fala demais, e aí acaba fazendo besteira. Então, entender esses sinais, eu acho que é um desafio. e aproveitando esse gancho, então, voltando lá para o começo, o que interessava a jovem, quer dizer, você ainda é jovem, não, obrigada, obrigada, a vestigulanda, a vestigulanda, Alexandra, quer dizer, obviamente que me interessa saber o que levou as pessoas à estatística, porque hoje em dia existe esse hype aí da ciência de dados, nem precisa fazer muita propaganda, nem precisa voltar muito tempo atrás, não era assim, era o contrário, vem para cá, pelo amor de Deus. Então, o que levou você, às vezes é um acaso, às vezes é, não sei. Na época, eu fiz vestibular em 1988, e nessa época era vestibular, não era Enem, e as universidades federais tinham já, era o segundo ano que as universidades federais tinham seus vestibulares separados no Rio de Janeiro, porque antes era unificado. E eu sempre gostei muito de computação, sempre amei computação. Eu lembro o meu pai, quando eu era adolescente, numa viagem que ele fez, ele trouxe um computador, ele trouxe um computador de presente, um ZX Spectrum, as pessoas nem vão saber o que é isso, mas enfim, o Brasil tinha a versão brasileira que era o TK85. Imagina, era um computador de 64K de memória, enfim, mas tinha que ligar numa televisão. E eu aprendi, eu aprendi basic sozinha, lendo manual em alemão, que eu não falo alemão, mas eu gostava, eu me divertia, achava bacana, porque eu tinha uns amigos que tinham Atari, e a gente jogava e ele trouxe também junto com o computador fita de jogo, enfim. E aí eu comecei a pensar nessa época, a informática era uma carreira que estava muito em voga, muito em voga. E eu sou original de Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro, e eu fui para o Rio de Janeiro para fazer o terceiro ano, que hoje seria o último ano do ensino médio, naquela época era terceiro ano de segundo grau. E eu estudei no Instituto Guanabara, no Rio de Janeiro, na Tijuca, e conversando com o professor de matemática, aí de novo, essas conversas, a minha vida, ela já teve vários cruzamentos que realmente mudaram totalmente o rumo da minha vida. O primeiro cruzamento foi esse, que esse professor, o nome dele é André, esse professor no Instituto Guanabara, eu conversando com ele, eu falei, ah, eu estou pensando em fazer informática, mas eu tenho dúvida, porque, poxa, vou ficar no computador o dia inteiro, também não sei se é isso que eu quero, eu gosto do contato com as pessoas e tudo, aí ele me alertou que existia uma carreira chamada Ciências Atuariais, que era muito interessante, que também usava matemática, também usava computação, mas tinha mais, mais atuação, né, enfim. Aí eu fiz, eu fiz vestibular, na época, para a UFRJ, o vestibular era para matemática, aí você entrava para matemática, dentro, depois que terminava o ciclo básico, você podia escolher ou estatística, ou ciências atoriais, ou bacharelado, ou licenciatura. E aí eu escolhia, então, eu fiz matemática como primeira opção, eu lembro, numa sala de cursinho com 200 alunos na sala, o professor de matemática perguntou, quem aqui vai fazer vestibular para matemática? Eu era a única mão. Enfim, e todo mundo queria fazer informática. Aí tinha o curso de ciência da computação que você se candidatava. Aí eu comecei o ciclo básico, eu tive alguma dificuldade no início da graduação, nessa época eu tinha 17 anos, morava sozinha com as minhas irmãs, tinha todo o desafio de ter saído lá do interior do estado do Rio, estar morando sozinha, enfrentando a cidade grande, transporte, tudo super cansativo, então eu tive alguns percalços no início da graduação e foi ótimo, na verdade, ter tido esses percalços porque eu tive que, eu tranquei um período e tive que refazer a disciplina de introdução estatística. Quando eu refiz a disciplina de introdução estatística, eu me encantei, eu me dei super bem e o professor, era o professor João Ismael, hoje ele já é professor aposentado da UFRJ, e aí conversando com ele, ele falou, poxa, por que você quer fazer ciências atoriais? Não faz ciências atoriais não, faz estatística, é muito mais interessante. Aí eu falei para ele, eu falei assim, olha, meu sonho mesmo é morar um tempo fora, eu queria morar um tempo na Europa. Ele falou, então, você faz uma pós-graduação, faz estatística e depois você faz uma pós-graduação. E aí começou o meu sonho, assim começou o meu envolvimento com a estatística, e aí eu fiz a graduação estatística, e depois fiz o mestrado, e aí durante o mestrado eu me candidatei para fazer o doutorado e fui para o doutorado na Inglaterra. Então, de fato... Então foram duas pessoas, está vendo? Duas pessoas no meio do caminho, o professor André e o professor João Ismael, que eu sou agradecida a eles também até hoje. É fundamental, eu acho que a gente tem esse papel muito importante, né? E o que eu faço hoje é isso, é tentar retribuir, porque eu acho que a gente tem que ter ciência desse papel que a gente tem, que a gente pode influenciar muito a vida de uma pessoa. Talvez mais do que um artigo que a gente publique, você mexer num tijolinho da pirâmide, que eu acho que a gente em universidade pública tem essa possibilidade, né? De abrir os horizontes de pessoas que talvez não vissem esses horizontes mais amplos, né? Sem dúvida, sem dúvida. E pensando nisso também, quer dizer, depois de falar sobre esses vários aspectos da sua carreira, a gente pode pensar em conselhos. Conselhos eu sei que são muito complicados, porque, de novo, são coisas que eventualmente seriam muito boas pra você ou serviram pra você e que não necessariamente vão servir pra outros, mas a experiência também não deve ser nunca desprezada, a experiência de outros, não é? Seja beiseano. Essa é a primeira coisa que eu sugiro, seja beiseano, mesmo se você é frequentista, na sua vida, seja beiseano. Aplique a inferência beiseana na sua vida. Em outras palavras, pegue a informação emprestada da experiência dos outros, aprenda das suas próprias experiências. Eu sempre falo muito isso pros meus alunos, que, por exemplo, eu faço uma apresentação, dou uma palestra, acontece algum evento, eu gosto muito de fazer o exercício mental, de olhar pra trás e pensar como foi e pensar, poxa, foi bom, eu gostei. Primeiro, que o Tony também me ensinou muito isso, seja o primeiro referido ao seu artigo. Que é difícil, né, você olhar pro seu artigo de forma não enviesada, de forma justa. Então, então, esse é o meu primeiro conselho, seja beiseano, seja beiseano, use sua informação a priori, pegue a informação emprestada da experiência dos outros, porque ajuda, e ouça as pessoas mais experientes. Que eu acho que as pessoas mais experientes têm bastante a ensinar pro bem e pro mal, porque você pode olhar uma situação que você não concorda, e aí você pode falar, olha, não concorda, isso eu não vou fazer na minha vida. isso é um aprendizado também. Bom, você já respondeu uma parte da pergunta que eu ia fazer, mas a segunda seria o que você diria pra um jovem pesquisador, pesquisadora, mas não só pra jovens, né, que pensam eventualmente em seguir o caminho que você fez no sentido de sair do Brasil, um jovem talvez começar a carreira já fora do Brasil, o que você recomendaria pra essas pessoas, ou no mínimo o que você acha que a sua experiência pode ajudar essas pessoas? Primeiro que eu não gostaria de incentivar a saída de jovens pesquisadores do Brasil, pra começar. como eu falei, a minha situação, aí você pode falar, muito fácil você falar, mas como eu falei, a minha situação foi bastante particular porque foi uma questão pessoal, né, é uma questão que eu vim viver com o Marco, meu companheiro, e eu acho que quando a gente decide morar fora do nosso país, da nossa cultura, a gente tem que abrir o nosso coração pra experiência. Então, a primeira coisa é observar muito, acho que tem que observar muito como as pessoas fazem as coisas, não achar que tem que ser como é no Brasil, porque se você ficar criando essa expectativa, isso é uma receita pra infelicidade, porque nenhum lugar é igual, todo lugar tem problema, inclusive o nosso querido Brasil, que eu amo muito, mas que também nós sabemos tem problemas, e tem muitas coisas bacanas, então, tenta sempre extrair o positivo da experiência que você está vivendo, e profissionalmente, fique bastante ligado, porque é uma competição bem mais ferrenha do que é no Brasil, eu acho, pra você conseguir se colocar como pesquisador independente, tem esses desafios a serem encarados, e essencialmente isso, não procurar, não procurar o seu país em cada pedacinho, nas frutas que você vai comer, na comida, porque eu já ouvi muitas vezes as pessoas, não tem arroz com feijão, é, não tem, mas tem outras coisas, entendeu, então, é, porque, isso em psicologia se chama análise das faltas, se você se concentrar só no que está faltando, você vai ser, é a receita para a infelicidade, eu acho que todo o país tem, tem aspectos interessantes a serem ofertados, e tenta tirar proveito disso, mas é, é bastante desafiador, né, você entender a cultura, eu acho que você tem que, porque os códigos são diferentes, né, como as pessoas se comportam, como te cumprimentam, e por aí vai, e eu acho que você tem que tentar encontrar o melhor caminho para a sua felicidade, que eu acho que a gente está nessa vida para tentar ser feliz, né, e ela passa muito rápido, então tem que, tem que ter isso em mente. Não, você mencionou uma coisa aí que, eu nunca, tirando essas breves experiências que eu tive, quer dizer, eu não fui pensando em ficar, né, não sabia que eu ia voltar, mas muitos colegas, amigos que eventualmente vão para ficar, mencionam esse aspecto pessoal que você falou, que eu acho que o brasileiro sente muita falta, né, então, eventualmente não a falta de uma comida ou alguma coisa peculiar no Brasil, mas esse contato pessoal que no Brasil é característico, e muitas vezes, sim, em outros países não existe, né, saindo da América Latina é diferente mesmo, e muitas vezes influencia, né, a vida de uma pessoa. Claro, porque a vida pode ficar miserável, e isso é horrível, isso é horrível, e é um aspecto muito importante. E a outra pergunta, como eu já disse, pedir para você guardar para o final, imagina que você fosse, imagina que houvesse um golpe de Estado no Brasil, e você fosse convidada com plenos poderes para planejar e dar diretivas para o ensino de estatística no Brasil, vamos pensar só na universidade, ensino e pesquisa de estatística no Brasil, o que você estabeleceria como diretriz para a nossa área do Brasil? Eu acho que a estatística tinha que ser começada, deveríamos ensiná-la desde do ensino médio, copiar experiências, por exemplo, dos Estados Unidos, a sociedade americana de estatística, a ASA, ela tem programas de educação para crianças e jovens que estão ainda em escola e eu acho que a gente precisava criar essa cultura da estatística, porque até quando, por exemplo, uma pessoa ouve no Jornal Nacional algum resultado de pesquisa, de preferência de voto e tudo para entender o que está sendo falado, até para a cultura geral. E mais como a estatística no nível mais alto, no nível universitário e de pesquisa, eu acho que se aplica a diferentes universidades, não só no Brasil, mas eu acho que no mundo, que aqui também, por exemplo, o curso de introdução estatística é o mesmo curso de introdução estatística que é dado há não sei quantos anos, há décadas. E eu acho que isso precisa ser revisado, a gente precisa melhorar essa comunicação até para ocupar esse espaço da ciência de dados que está sendo ocupado, então a gente precisa divulgar melhor e eu acho que a gente precisa ensinar inferência desde ano desde cedo, não deveria ser um curso a parte, ele já deveria, já em pleno 2024, ele já deveria estar fazendo parte de um currículo normal de estatística na minha visão, porque eu acho que é a maneira coerente de se falar em estatística e em certeza, então eu começaria por aí, mexendo no curso de introdução à estatística e introduzindo bastante inferência beiseana. Foi uma sorte que eu tive, tendo sido formada na UFRJ, no meu curso de graduação, quando eu falo isso aqui, todo mundo fica impressionado, no meu curso de graduação, o curso de inferência estatística 1, inferência estatística 2, a gente viu inferência frequentista e beiseana, e mais beiseana do que frequentista na realidade. Mas eu diria que você teve sorte graças aos professores que você teve. Exatamente, professores Elmigon e Dani Gameron que levaram essa cultura para o UFRJ, e como eu falei antes, eu sou super agradecida a eles por esse ambiente que eles criaram, porque aí acho que tudo foi consequência depois. Então, precisa de mais Danis e Helios para incentivar isso. Porque eu acho impressionante até, como você falou, eu dei agora, ministrei agora no primeiro semestre um curso de probabilidade para alunos de mestrado, então, alunos de diversos lugares do Brasil, e um deles comentou que ele estava fazendo, começou a trabalhar com o professor e que ele estava encontrando dificuldade, o professor propôs para ele um problema que ele tinha que usar a inferência beiseana e ele falou, puxa, professor, eu não tive inferência beiseana na graduação. Então, como assim, você forma um estatístico e não sabe. Ele ouviu falar em teorema de beise, lá na disciplina de probabilidade, mas em inferência beiseana ele não sabe o que é. Aqui, a muito custo, nós temos uma disciplina que é obrigatória, mas, mesmo assim, é um semestre de quatro meses e todo o restante do curso ele é baseado muito mais em métodos frequentistas. Por causa disso, também, é muito difícil os alunos entenderem a inferência beiseana, porque esse curso não é dado no começo do curso. Eles têm muita dificuldade em entender também a abordagem beiseana. Eu não sei como é aí no Canadá, se existe... Essa dificuldade ela é presente... Acho que entender estatística é muito difícil, estatística de forma geral eu acho que é uma disciplina difícil de ser entendida quando você tem o primeiro contato. Mas eu também tenho essa experiência de que aprender a inferência beiseana eu tenho alunos de doutorado e eles fecham, eles sabem que na tese de doutorado deles eles não vão trabalhar com a inferência beiseana, então eles fazem o curso para cumprir tabela, entendeu? que eu acho uma pena porque eu acho que se você está fazendo um doutorado você tem que abrir seu coração para a cultura e aprender para entender o que você vai ver pela frente, né? E que eu acho realmente que o futuro está na inferência beiseana eu acho que o presente já está, né? A gente vê muito mais é... É, eu não quero ser injusta eu vou parar aqui porque eu não quero ser injusta e também não estou criando não quero criar discussão frequentista versus beiseana não é isso mas eu acho que eu acho que é coerente pois é eu acho que é coerente entendeu? É uma forma coerente de você fazer a inferência e que as pessoas precisam ser expostas e depois elas decidem o que elas acham melhor fazer mas eu acho que abre tanto tanta mente fica tudo tão mais coerente e mais fácil de entender a estatística se você explicar porque eu acho que também depende muito de quem está explicando porque se você quiser fazer o tópico porque tem pessoas que acham que dá um bom curso é você fazer o assunto bem difícil e ninguém entender nada eu não tenho essa visão eu acho que o grande desafio é você pegar um assunto super difícil e fazê-lo o mais simples possível para que as pessoas possam entender e aí se encantar e seguir entendeu? Então eu acho que também a gente também precisa fazer essa autocrítica de que também está na gente em como a gente ensina a estatística para as outras áreas e tudo sem dúvida sem dúvida puxa eu queria muito agradecer mais uma vez pelo tempo o Alexandre foi muito bom a Marcia eu que agradeço eu que agradeço se tem alguma coisa que eu não perguntei que você gostaria de falar ou que você gostaria de comunicar aqui para quem está nos assistindo não eu quero agradecer super obrigada eu estou vendo que a gente ficou bastante tempo obrigada por você disponibilizar obrigada a você por disponibilizar esse tempo criar esse espaço que eu acho muito bacana que eu acho que a gente aprende muito de novo sendo baseano a gente aprende muito pegando informação emprestada da experiência dos outros então eu espero que esse nosso bate-papo incentive ou seja motivador para alguém que eventualmente nos assista espero que ajude e se alguém tiver alguma dúvida e quiser entrar em contato sinta-se à vontade para entrar em contato mas parabéns por essa iniciativa e muito obrigada pelo seu tempo e muito obrigada pelo bate-papo foi super bom adorei agradeço novamente e fazendo aqui um mea culpa se nós formos a ideia é essa a ideia é justamente essa que você mencionou mas se as pessoas entrarem no nosso canal e virem os nomes das pessoas com quem eu já conversei vocês vão ver que é uma lista completamente enviesada certo? então ouvindo você falar aí de fato eu preciso chamar outras pessoas que usam mais métodos frequentistas para falar também mas obviamente que eu sei que você também usa métodos frequentistas não, não uso não eu ia te falar isso é raríssimo eu acho que eu tenho um ou dois artigos que tenho usado e é porque foram meus colaboradores na epidemiologia que acabaram não aceitando o que eu estava sugerindo mas enfim eu sou baseada eu sempre falo eu sou baseada desde pequenininha em estatística desde que eu nasci como estatística eu sou baseada e pretendo continuar assim legal puxa mais uma vez agradeço obrigada bom até a próxima até a próxima parabéns pela iniciativa e sucesso e tudo de bom